Fala aí galera ligado no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos em mais um vídeo de como montei minha coleção Desempregado, e essa aqui é a parte 3, tá? Vou deixar uma playlist na descrição caso você queira ver a parte 2 e a parte 1. E nesse vídeo, pessoal, vou estar contando sobre um videogame que é uma das minhas maiores ambições pra trazer na coleção, que é nada mais nada menos que o Xbox Classic. Esse bebezão aqui, que é pesado, eu não vou conseguir segurar ele por muito tempo pra mostrar pra vocês, tá bom? E essa foi uma caçada que foi até tranquila pra mim, diferente da última história que eu contei que foi a do Dreamcast. E essa caçada aqui, pessoal, tirando a parte de ter ido até a pessoa e comprado com ela, o desafio foi realmente consertar esse videogame, porque ele veio cheio de problema e foi um atrás do outro. Então, deixa o like aí, compartilha com os amigos que eu vou contar hoje a história de como foi colocar na minha coleção o Xbox Clássico, beleza? Então, não se esqueça aí de ativar o sininho pra não perder nada, nos seguir nas nossas redes sociais, e do nosso grupo no WhatsApp também, as lives no canal, valeu? Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, a caçada, ela foi tranquila. Ela foi aquela famosa caçada acidental. Essa caçada, ela ocorreu no ano de 2020. Eu tava em casa, já era tarde, já tava anoitecendo, virando à noite. Algo que é muito importante nunca fazer caçada à noite, porque a gente não sabe o que esperar, né? E essa caçada, pessoal, ela surgiu do nada. Eu tava pesquisando como que não quer nada no Marketplace, e eu nem pesquisei Xbox Clássico e o próprio Marketplace já me mostrou essa oportunidade de adquirir esse Xbox. E, pessoal, ele foi um tipo de anúncio instantâneo. Quando eu abri, já tinha, tipo assim, 8 minutos, 10 minutos, 40 minutos que tinha sido feito post desse anúncio, né? E eu consegui conversar com a dona do videogame. Ela me mandou foto, me mandou vídeo. E eu até mandei, né? Na época, eu tenho um vídeo no canal aí dessa caçada, que eu fui de carro, na época eu tinha carro. Foi, a negociação, ela foi um pouco acirrada. Eu ia pagar 100 reais nele, mas tinha outro colecionador interessado e ele ia pegar. E esse videogame, ele tava com um clássico problema envolvendo HD. Então, o que eu fiz foi comprar um HD na Shopee. Paguei 30 reais, tá? Inclusive, o HD do vídeo do Xbox clássico é um HD IDE. É um HD modelo muito antigo de vento do SATA. Embora tenha sido barato, eu fiquei com bastante receio. Porque eu tive que abrir esse videogame e ele é um videogame bem pesado e bem difícil. Pra quem não conhece o Xbox clássico, os técnicos dizem que ele é um computador dentro de um videogame. E quem tem a semelhança com o conserto de computadores, vai conseguir consertar esse videogame não com muita dificuldade. O que foi o meu caso. Porém, ele deu problemas um atrás do outro. Primeiro, começou com o controle. Isso após ter resolvido o problema do HD, tá? Este controlinho aqui, que na minha opinião é um controle bem bonito e minimalista. Diria eu assim... Minimalista não. Diria assim... Eu sou um cara que sou fã de controles e eu queria ter mais tipos de controles diferentes de videogame. Eu assim, acho ele muito bonito. Inclusive, aquele modelo Duke. Eu sou apaixonado por aquele controle. Eu sou doido pra ter um daquele. E esse controle aqui começou com problema no start, mano. Quando eu instalei o sistema novo no meu Xbox. Porque eu tive que fazer a instalação no HD novo. Eu instalei Unleash, né? Quem conhece aí o sistema Unleash. Junto disso, pessoal... O botão start, ele ficou ruim. Então, ele ficava abrindo as páginas. E nos jogos não funcionava bem. O videogame, ele mal tinha chegado. O controle funcionou por alguns momentos. E do nada começou a dar problema. Eu tive que abrir esse controle e fazer toda uma malutenção nele. Isso porque... Eu nem tinha feito ele no analógico. Porque eu também tive que fazer no analógico. E tem vídeo no canal fazendo a troca do analógico desse controle. E depois que eu de eu resolver o problema desse controle... O videogame partiu pra outro problema. Sim. Cara, esse videogame, ele foi o meu maior desafio como técnico. Ele colocou à prova toda a minha habilidade como técnico. Sem deixar de constar o Dreamcast que eu já falei no canal. Do nada, depois de dias utilizando ele... E ainda fazendo testes. Nem tava jogando ainda. Eu ligava ele e ele desligava sozinho. Eu ligava ele e ele desligava sozinho. Tipo, ele funcionava quando eu queria. Eu tive que trocar mais de 30 ou 40 capacitores que esse videogame tem dentro. Eu comprei, foi 10 peças, 11 peças de cada uma, eu acho. Eu troquei todos os capacitores da placa desse videogame. Foi um desafio do caraca. Porque foi, acho que, a minha primeira vez trocando um capacitor de videogame. Isso foi lá no ano de 2020, coisa assim. Quando eu tava começando a colecionar. E, cara, foi um desafio em tanto pra mim. Eu fiquei com muito medo de estragar o videogame. E lá vai eu ligar o videogame e eu descobri que o problema não era esse. Eu troquei mais de 30 capacitores. Demorei mais de uma hora e meia pra fazer a troca. E não funcionou. Quando eu fui descobrir, pessoal, o chip dele tava oxidado. Inclusive, eu tenho um chip aqui guardado até hoje, desde 2020. Ó aqui, ó. Esse aqui é o chip Aladim, olha só. Esse aqui foi o chip que veio nele. E como vocês podem ver, tá todo oxidado, cara. Todo oxidado. Eu acho que ele não vai conseguir focar muito bem. Mas tá todo oxidado. E esse foi o chip aqui que deu a dor de cabeça real. Porque eu tive que comprar outro chip. E no Brasil, aqui no, por exemplo, Mercado Livre, é caro pra caraca esse chip aqui. Porque os caras revendem, né? Eu acho justo eles revenderem. Mas eu tive que importar e eu paguei aqui uns 30 reais em um chip desse Aladim novo. Ao chegar aqui, né? E demorou bastante. Porque eu importei. Uma das primeiras importações que eu fiz, inclusive. Me veio um novo desafio. Fazer a instalação do chip, mano. Eu nunca na minha vida desbloqueei um videogame. Eu sempre pensei que eu nunca tivesse a capacidade pra fazer isso. Mas, pessoal, eu consegui instalar esse chip aqui. Seguindo um vídeo no YouTube. E, gente, é aquele negócio. Soldar fio aqui. Fazer jumper. Cortar trilha. Fazer o negócio bonitinho, direitinho. Pra não dar mau contato. Pra não soldar uma peça em cima da outra e fazer besteira. Dar curto na placa queimar. Porque existem esses riscos. E, pessoal, eu consegui fazer a instalação do chip, cara. Ao mesmo tempo que eu me senti muito bem realizado. Por ter conseguido fazer um desbloqueio na minha vida. O primeiro desbloqueio. Ao mesmo tempo, eu fiquei com muito medo de eu ter estragado o videogame. E, cara, graças a Deus esse videogame tá na minha coleção até hoje. Não me trouxe mais tanto problema. Só teve uma vez que ele deu problema no HD. Mas isso é poeira. É um problema comum que ocorre com HD que congela a tela. Mas foi poeira. Isso foi pra iniciar uma live ainda. E, pessoal, basicamente, essa é uma das mil dificuldades que você passa. Como um colecionador, como um caçador. Eu tô tentando, no máximo, trazer nesses vídeos. A realidade de fazer caçadas. A realidade de colecionar videogame, pessoal. Realmente, hoje em dia, não é assim tão fácil, tá? Então, pra você aí que vê vídeo no YouTube de caçada. Acha que é só ir lá e comprar. Pagar 10 reais e botar o videogame e começar a jogar. Não é bem assim, tá? Já tive caçadas que eu me dei muito bem. Posso trazer aqui no canal. Deixem nos comentários. E eu também posso trazer mais momentos ruins. Em que eu me dei muito mal, pessoal. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Nos sigam nas nossas redes sociais. Link na descrição do nosso grupo do WhatsApp. E também não se esqueçam das lives. Valeu, pessoal? Tamo junto!